Bom dia, eu vim meio filtrado, né, falar de JavaScript no evento de Elixir e Rails, mas vamos lá. Meu nome é Vitor, eu trabalho na plataforma Tech, eu acho que a maioria do pessoal já sabe, né, mas é uma consultoria de Rails e Elixir. Então, vou falar um pouco do Vue. O que é o Vue? Para dar um pouco de contexto. Ele foi criado pelo Evanil, ele é um ex-Googler, ex-Core member do Meteor.js, que é um projeto bem legal também no mundo de JavaScript, e hoje ele trabalha full-time no desenvolvimento do Vue. Tá, mas o que exatamente é? Para que serve, né? De acordo com a documentação, que é muito boa, por sinal, Vue is a progressive framework for building user interfaces. É um framework progressivo para construir interfaces. O que quer dizer progressivo nesse sentido? Ele é bem diferente do Rails, por exemplo, ou de outros frameworks como o Ember. Na proposta dele de ser muito simples, muito mínimo, ele é, por exemplo, você poderia dizer, não sei se alguém aqui já ouviu falar do Ember, ou talvez o Angular 2 seja um exemplo melhor. Às vezes, as pessoas podem sentir que é um overkill se eu usar um framework desse tamanho, JavaScript, às vezes numa pequena página que você só quer uma interatividade, alguma coisinha a mais. Não é o caso do Vue. Ele é bem pequeno, você pode usar ele para coisas pequenas, mas quando a sua aplicação começa a crescer, você começa a precisar de mais coisas, suporte de maiores funcionalidades, ele também vai crescendo junto com a sua aplicação através de plugins, muitas vezes que são cuidados pelo próprio core team do Vue. Então, ele realmente cresce, expande e reduz junto com a necessidade da sua aplicação. E ele é um framework para construir interfaces. Tanto é que Vue e Vue, eles têm mais em comum do que só a pronúncia. A proposta do Vue é bem semelhante com a do React, nesse sentido, é que a gente começa a pensar na nossa UI através de estados. Está muito alto, gente. Eu não sei, estou regulando aqui a altura do... Então, beleza. Então, você começa a pensar na sua UI através de estados. Eu vou mostrar um pouco mais para frente o que isso quer dizer. Eu vou dar um exemplo só para localizar as pessoas. Normalmente, quando você trabalha com jQuery, vocês devem estar familiarizados com esse cenário da caixa aqui de cima. Você tem lá um handler, alguma coisa que está observando, uma mudança, um evento do usuário. E o seu handler, quando ele vê que um determinado aconteceu, ele vai lá e mete a mãozona na DOM diretamente. altera o que você acha que deve alterar. Adiciona um parágrafo, tira um parágrafo, etc. Vocês podem ver pela imagem ali que é uma coisa um pouco complicada. Muitas vezes, como tem várias coisas mexendo na DOM diretamente, muitas vezes elas entram em conflito uma com a outra e geram bugs. É difícil de você debugar isso depois. Embaixo, a gente tem que ter escrito ReactJS, mas é a mesma proposta do Vue, nesse sentido, que é como ele trata isso. Você continua tendo renders observando por eventos, por cliques e focos e etc, blurs. Só que ao invés de você ir lá e encostar na sua DOM diretamente, você delega isso para o Vue. A partir de agora, você começa a pensar na sua interface como um produto do estado do seu componente. Então, por exemplo, se você tem uma lista de posts, isso poderia ser representado no Vue como uma array com três posts. Na sua interface, você vira e fala, Vue, para cada post nessa array, renderiza esse pedacinho aqui de HTML com esse CSS, etc. E a partir desse momento, a única coisa que você precisa fazer é mexer nessa array. Você adiciona itens, remove itens dessa array, e o Vue vai saber lidar com isso para você. Então, como é que são esses componentes que eu mencionei? Isso é mais ou menos, provavelmente um dos componentes mais básicos que daria para escrever com o Vue. Eu imagino que vocês devem estar pensando que é até bem simples, né? Tipo assim, pô, isso aqui eu já vi em algum lugar. O Vue tenta ser, não 100%, mas bastante compliant com a especificação de web components. E funciona mais ou menos assim. A gente tem aquela tag template ali em cima, onde a gente escreve todo o nosso markup. Na tag script, a gente vai colocar o nosso comportamento de JavaScript, que depois eu vou mostrar como é que fica. E na nossa tag style aqui, a gente coloca o nosso CSS. Então, a gente tem todo o nosso componente dentro de um arquivo só, esses arquivos .view. Uma coisa que eu acho bacana chamar a atenção aqui nessa parte do CSS, primeiro a gente tem esse lang s-css, significa que eu estou usando sass aqui. Eu poderia usar less, por exemplo, eu poderia usar cof-script no meu JavaScript, eu poderia usar rameu no meu markup, ele te dá essa possibilidade. E a segunda coisa, que eu acho que é uma das features mais interessantes do Vue, eu acho que uma das features mais mudou o meu workflow trabalhando com ele, é essa palavrinha ali, scoped. O que isso significa? Vocês lembram a primeira vez que vocês mexeram com o CSS, e vocês estavam lá todos felizes, falando assim, olha que legal, eu vou adicionar um estilo nos parágrafos e nos títulos e tal, e depois você descobre que aquilo é uma péssima prática? Mas era legal, né? Se o markup não ficava lotado de classe e de coisa e de bem e de todas aquelas coisas verbosas que hoje em dia a gente usa, para não ter clash de namespace. O que esse scoped faz é trazer essa pequena alegria de volta para a gente. Isso significa que qualquer regra de CSS que eu declarar aqui dentro, ela não vai vazar para fora do meu componente. Então aqui eu estou sendo extremamente, por exemplo, seria um péssimo CSS fora do Vue, tipo, eu estou colocando uma cor no meu parágrafo, isso impacta toda a minha aplicação em teoria. Como isso está no scoped, o único parágrafo que vai ser afetado é aquele ali. Nenhum outro parágrafo da minha aplicação vai ser afetado por esse CSS. Isso é bem legal. Se eu te deixo escrever um CSS bem mais limpo, mais direto, e acaba limpando seu markup também. Para você usar aquele componente, no caso, seria uma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, você está lá em um HTML seu, tem um h1 normal, um parágrafo normal, e ali, não lembro se vocês viram aqui, mas o componente se chamava hello.view. Então eu chego aqui e chamo essa custom tag hello ali, ele renderiza esse componente no lugar. Então assim, é bem simples. Bom, e por onde que eu começo? Aproveitando aqui que a gente está com o pessoal de Rails, primeiro eu vou mostrar como é que a gente criaria um app de views sem nenhum back-end. O app mais simples. É isso aqui, cinco linhas. Eles têm essa ferramenta, esse view CLI, que ele tem alguns templates, que ele já gera um projeto todo configurado, bonitinho para você. Aí aqui, no caso, eu estou usando um template com webpack, eu crio ele, entro lá, instalo minhas dependências. Se alguém não estiver familiarizado com o Yarn, ele é a mesma coisa do NPM, um pouco melhorado. É um package manager de JavaScript. É mais ou menos um bundler, assim, do mundo JavaScript. Tá, beleza, mas eu estou no evento de Rails. E no Rails? Felizmente, o Rails 5.1 saiu aí uns pouquíssimos dias atrás. E como é que a gente colocaria um view no Rails 5.1? Bom, é até uma linha a menos. Você cria seu app ali com traço-traço webpack igual a view. Ele faz o setup todo para você. Uma coisa legal de ressaltar também é que nesse setup do Rails 5.1, 5.1 é um dos meus setups favoritos com o view, que é uma abordagem híbrida. Você continua podendo usar tudo que o Rails te ajuda no front-end ali, os helpers de forms, etc. E, ao mesmo tempo que algum pedacinho da sua interface, que você vira e fala, poxa, isso aqui é extremamente complicado, isso tem muito JavaScript, você pode escrever só aquele pedaço em view e usar lá no seu Rails. Então, você pode ir adotando aos poucos, a sua equipe pode ir aprendendo e ir adotando só onde faz sentido. E aí, se você acha legal, você pode começar a usar mais view ou menos view, ou voltar atrás, é mais versátil. Eu gosto bastante desse setup. É fácil, sim. Então, eu queria mostrar um pouquinho de código. Sem ser esses códigos de apresentação. peraí, só um pouquinho aqui. Tem algum lugar aqui que eu posso... Tem eu aqui. Obrigado. Me doeu a sua mão aí. Ah, tranquilo. Aqui, no caso, eu estou rodando um servidor local que já vem no setup... Perdão, no setup do view. É um scriptzinho que vem junto já quando você faz aquele setup pelo CLI. Então, aqui eu tenho um appzinho, uma coisa bastante trivial, bobinha, que eu fiz para exemplificar um pouco do tipo de coisa que você consegue fazer. Então, primeiro, a estrutura de pastas. Aqui eu usei um setup, o setup mais simples do Webpack. Tem basicamente duas pastas. Uma é esse NodeModules, que provavelmente quem já mexeu com essas coisas de JavaScript vai reconhecer, onde ficam instaladas as dependências do projeto. E a pasta source aqui, que é onde tem o nosso código efetivamente. Eu só tenho um componente... Eu tenho um JavaScript que ele inicializa o view aqui. Ele importa e inicializa. Só um minuto. Todo mundo está conseguindo enxergar o código? Está tranquilo? Está. Tem como aumentar. É, claro. Vê. Espera aí. Ficou melhor assim? Está ruim ainda. Está bom? Bom, e a gente tem esse arquivo app.view, que é o único componente, no caso, que tem nesse projeto. É um projeto bem simples. Então, primeiro eu vou dar um overview do que esse código faz. Só para a gente conseguir se localizar depois no código propriamente. Tem essa extensão bem bacana de Chrome, que é para você debugar as coisas no view. É bem legal. E a gente consegue ver nosso componente aqui. Vocês conseguem ver onde ele está, assim, as boundaries dele ali. E aqui do lado a gente tem esse data. Esse data é o que eu mencionei antes, que era o estado. Que a gente começa a pensar no nosso estado, nos nossos componentes como... Através de estados. Eu tenho um new post aqui, que é um string vazio, e um posts, que é uma array vazio. Então, eu começo a digitar aqui. O meu new post já mudou. Esse input, ele está com um two-way data binding no meu new post. Quando eu clico em salvar, eu adiciono na minha array ali. Então, eu consigo adicionar mais posts com o enter também. Então, basicamente é isso. É uma coisa bastante trivial, bem simples. E vocês conseguem ver aqui que, à medida que novos posts são acrescentados na array, novos posts são renderizados aqui. Não tem nenhum mistério. Todo esse comportamento, ele está num arquivo view de 64 linhas, com 60 com comentários, possivelmente. Então, é bem, bastante simples. Então, o que a gente tem aqui? Dentro da nossa tag template, a gente tem um título, um label e tal, essas coisas mais comuns do HTML. Aqui já começam a vir umas coisas novas. Aqui nós temos duas diretivas do view. Um vModel, que ele serve para fazer justamente o two-way data binding. Esse vModel newPost, basicamente, ele associa. Eu tenho um dado aqui, newPost, vocês vão ver, tem essa função que retorna exatamente o estado inicial dos meus dados, que é aquela string vazia que eu tinha mostrado e a array vazia. O que esse vModel faz é, toda vez que eu alterar esse input, ele vai alterar a minha variável newPost. Toda vez que a variável newPost for alterada, ele vai alterar meu input, ou seja, os dois estão associados. E, por último, aqui eu tenho, quando eu pressionar a tecla Enter, eu quero disparar esse método savePost, que é o que vai apendar lá na minha array. Bom, o botão faz a mesma coisa, mas é no clique, né? Quando clicar, ele vai chamar o método savePost. E, nessa parte de cima, é isso. Agora, nessa parte de baixo, a gente tem um vif aqui, ou seja, essa div só vai ser renderizada quando essa condição JavaScript for validada como true, que é, eu tenho pelo menos um post na minha lista. Então, aí aqui eu vou listar os posts através de um vfor. Então, para cada post na minha variável posts, eu vou renderizar esse parágrafo, interpolando aqui dentro do meu template o conteúdo do post, que é um string, no caso. E aqui eu tenho velse, que, no caso, o else de se eu não tiver nenhum post, eu renderizo aquele nenhum post encontrado. Então, assim, de template é isso. O JavaScript é menor ainda. Eu tenho o nome do componente, que é mais para efeitos de debug. Isso aqui, eu estou só declarando quais atributos de data e o valor inicial deles, o estado inicial do meu componente, como que ele começa quando ele é chamado. E tem um método aqui, que é esse savePost, que vocês viram chamando ali em cima. Ele basicamente vai pegar esse thesePosts, que é a mesma coisa desse cara aqui, e ele vai dar um push com o valor do newPost, depois ele zero newPost. Assim, bem trivial. Aqui um, bom, CSS. Esse é o tipo de coisa que você consegue fazer com bastante facilidade. Uma coisa que eu acho que vale a pena mostrar, que a primeira vez que eu vi, eu achei que era bruxaria, inclusive, é isso aqui. O React também tem isso, e o Vue também implementou, que é o Hot Model Replacement. O que é isso? Bom, é um saco quando você está trabalhando no seu front, você tem que ficar dando F5 na sua página toda vez, para poder ver as diferenças, e perder tudo que você criou ali dentro. Então, eles resolveram isso da seguinte forma. Eu posso chegar aqui e falar, ah, eu queria que todos os meus posts, na verdade, estivessem em letra maiúscula. Então, eu venho aqui, e chamo qualquer coisa do JavaScript, e salvo. E sem dar F5, sem nada, por Ajax, ele atualizou a minha página, sem perder o meu estado, que é o mais importante. Aqueles dois posts que eu criei, não foram resetados, eles não foram limpos. Então, eu consigo estar aqui trabalhando, chegar num determinado cenário que eu quero testar, e ir alterando a minha UI, sem perder todo o progresso que eu fiz aqui na minha interface. É até 10 e meio? Qual que é? Até 11 e 10. Não, é 11 e 40. Não, eu tenho uma hora? Não, você começou 11 e 5, 11 e 10, né? Ah, meu relógio, ah, sim. Não, beleza. Ele voltou no tempo. Agora está tudo explicado. Você não sabia que o Vio voltava no tempo? O pior é que, agora já que você tocou nesse assunto, eu não ia nem falar muito disso, mas ele volta no tempo, sim. Você tem algumas outras coisas aqui que você consegue ver no debugger dele. Você consegue observar os eventos que estão acontecendo. E se você estiver usando o Vuex, que é uma daqueles plugins que eu mencionei antes sobre como o Vue é progressivo. Às vezes, quando a sua aplicação começa a crescer muito, você pode precisar centralizar o controle dos estados da sua aplicação. Às vezes, você começa a ter que ficar mandando mensagem de um lado para o outro, porque o mesmo dado que um componente usa aqui, outro componente usa ali, e aí fica aquela coisa maluca, e você precisa centralizar isso. Então, você tem o Vuex, que é como se fosse, bom, de certa forma, é como se fosse um banco de dados da sua UI, assim. E aí, sobre voltar no tempo, justamente, ele vai salvando todos os estados que a sua UI passou, e você consegue voltar para um... pular no tempo para um estado específico. Isso ajuda bastante a debugar e a testar a interface. Bom, eu queria mostrar mais do ponto de vista mais introdutório mesmo. Tem alguns... tem alguns projetos open source meus com os códigos um pouco mais complexos de Vue. E... mas eu não vou mostrar aqui, porque eu acho que não vai dar tempo, e também... enfim. Então, algumas considerações finais. Quando usar? Que isso aqui eu acho que é uma das coisas mais importantes. o pessoal está num hype, né, com esses frameworks de JavaScript. É tipo, eu não sou legal se eu não usar um framework de JavaScript novo e brilhante. Não é bem assim. Você tem que pensar, você tem que saber fazer um trade-off de uma forma responsável. E nem sempre usar uma coisa como o Vue vai ser a resposta. Por mais que eu ame o Vue, eu adoro o Vue, eu tenho que saber reconhecer em alguns projetos que não é a melhor escolha. Então, quando que eu acho que faz sentido usar? Seu app é ou precisa ser um SPA? Isso aí, bom, realmente não tem jeito se for fazer isso em jQuery, eu acho que você vai passar bastante raiva. Então, você vai precisar de uma solução um pouco mais robusta se você quiser fazer alguma coisa a nível de SPA. O ponto que vale a pena falar é, será que precisa mesmo? Muitos apps não precisam ser SPA. Então, mas vai aí. Se tiver essa necessidade, é um cenário que vale a pena usar. Seu app tem muita lógica no front que você gostaria de testar. É muito mais fácil você testar qualquer código que está bem encapsulado. E um dos efeitos que o Vue faz através da arquitetura de componentes dele, vocês viram ali, eu tenho um arquivo que tem todo o meu componente, aquilo vira um objeto, eu não mostrei para vocês. Droga, eu devia ter mostrado. Eu estava ali no último tempo. Beleza. Bom, todo aquele arquivo Vue, no final, o que ele vira é uma render function e você interage com ele através de um objeto JavaScript mesmo. Então, basicamente, aquele arquivo vira um objeto. Aquele um objeto é muito mais fácil de testar do que uma interface inteira, do que testar a DOM. Você tem muito mais controle do cenário que você está ali, e você consegue testar as coisas de forma mais isolada. Então, tem um grande benefício se você precisa testar seu front. Se seu app usa muito JS, ele precisa de alta performance também. Eu já vi bastante história de gente que estava usando Angular 1 e a performance estava, tipo, péssima, muito ruim mesmo. Tipo, o app estava demorando, sei lá, 10 segundos para abrir uma determinada página e a galera reescreveu usando o Vue e o negócio foi para, tipo, sei lá, milissegundos, não lembro agora. Mas, então, ele é muito rápido. Então, talvez esse trade-off aí pela performance também é um ponto que vale a pena observar. E se você tem algumas funcionalidades JavaScript intensive, eu sugiro uma abordagem híbrida, que é aquilo que eu tinha comentado antes. Por exemplo, às vezes, poxa, seu app vira e mexe, aparece uma coisa com uma UI muito louca, com muito JavaScript. E aí você fica pensando, pô, mas será que eu devia, eu não devia adotar um framework desse tipo? Bom, aí talvez valha a tentativa de você fazer essa abordagem híbrida e faz só um pedacinho, vê, testa ali com a sua equipe, vê se a coisa está fluindo bem, se der certo, avança, se não, não. Também acho que é um cenário que vale a pena experimentar com o Vue, que você tem um risco baixo, né, de caso não dê certo. Então, para concluir, só algumas dicas. A documentação do Vue é o único tutorial que você vai precisar. Tipo, sério, é a melhor documentação que eu já li na minha vida. Ela é muito clara, muito compreensiva e muito fácil de entender. Tanto que todos os livros que eu li do Vue até hoje, eu fiquei decepcionado porque eram basicamente reescrevendo a mesma coisa que a documentação já tinha. Segunda coisa é que a gente não pode esquecer que adicionar o Vue como qualquer outro framework é uma camada de complexidade a mais que a gente está jogando na nossa app. Isso é um pouco da parte anterior, né? E existe que a gente aprende a lidar com essa arquitetura orientada a componentes. não é mágica, né? Você não joga lá e de repente seu JavaScript ficou melhor. É uma arquitetura diferente você saber quebrar seus componentes, fazer eles de forma que eles fiquem adequadamente desacoplados, saber onde quebrar, onde vale a pena quebrar, onde não vale, porque quebrar componente também não é de graça. Você tem um custo aí depois nesse custo de mensagem entre eles. Então, assim, a gente tem que levar em conta que isso precisa ser aprendido também se você quiser adotar isso bem. E um terceiro ponto é esse aqui é bem, assim, por experiência própria, viu, gente? Se fazer o setup por aquele view, sei lá, ou pelo Rails não for uma opção, pelo Rails, eu quero dizer é a gem Webpacker, que é uma gem oficial do Rails. Se esses setups prontos, automágicos, não funcionarem para você, você não puder usar, prepara para gastar um tempo brigando com o Webpack, viu? porque a gente é mal acostumado com as ferramentas do mundo Ruby, que é tudo muito bonitinho, muito fácil de usar, interface legal. E o Webpack, ele é um pouquinho complicado, ele tem umas filosofias bem diferentes. É bem tranquilo se o setup é feito por você, porque provavelmente depois você vai mexer muito pouco no Webpack, você só vai trocar alguma configuração ou outra. Mas fazer aquele setup inicial ali, para quem nunca mexeu no ecossistema JavaScript, pode ser uma coisa um pouco traumática. Mas recomendo também, se você quiser aprender um pouco. Obrigado. Aí tem GitHub, LinkedIn, essas coisas, sei lá o que eles colocam. E é isso aí. Tem perguntas? Claro. E aí, pessoal? Tem perguntas? Viva, na sua opinião, tem alguma desvantagem a gente ter uma arquitetura de front-end que tem componentizado marcar o CSS, estilo NetEA, já se titulindo? Saber que ela ia perguntar isso. Descombinado, né? Então, um ponto também que vale a pena ressaltar é que você não precisa e, na minha opinião, nem deve colocar todo o seu CSS, por exemplo, só dentro dos componentes. Você pode ter um framework por fora, tipo um bootstrap ou alguma coisa do tipo, que ele vai editar o style guide da sua aplicação em geral e dentro dos seus componentes você só vai ter a estilização específica deles. Então, assim, não precisa ser exatamente, assim, na risca, está tudo encapsuladinho aqui. Não. Algumas coisas, às vezes, faz sentido você extrair algumas variáveis de cor, esse tipo de coisa, assim. sobre essa pergunta, é uma pergunta muito comum porque a gente passa a vida inteira quando a gente aprende front-end sendo ensinado que deixa separado as coisas e tal. E já tive mais de uma vez essa conversa e parei para pensar um pouco de qual que era uma resposta adequada e o fato é essa arquitetura de componentes ela é conflitante com a forma que a gente desenvolve a forma, assim, vanila, né, de desenvolver front-end. É conflitante mesmo. Uma fala uma coisa, a outra fala outra coisa que são apostas. Então, assim, se perguntou se tem alguma desvantagem. Eu, hoje, nunca observei nenhuma desvantagem, assim, clara em trabalhar dessa forma. porque sempre que eu precisava de alguma coisa, algum CSS a nível mais global na aplicação eu poderia extrair ele de dentro do meu componente e colocar num num arquivo fora, assim, mais genérico que a aplicação toda possa usufruir. Então, gente, eu mando uma monopole dele as perguntas não dá mais tempo para me perguntar, mas se vocês quiserem o vídeo vai estar por aí de qual que vocês podem perguntar para ele e conversar. Aplausos